Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Domingues, professor e diretor aqui do Rico Domingues Concursos e nesse vídeo vou trazer para vocês no EAD o nosso lançamento que é o curso para o concurso da UDESC 2018. Então acompanhem comigo o que você do EAD vai ter direitos, como é que funciona esse curso, tá? Primeiro, lembrando, o edital da UDESC já está publicado e aí são 14 vagas, colocaram no edital 14 vagas, para o cargo é técnico universitário de suporte, assistente administrativo. Bom, a prova acontece dia 5 de agosto e a banca já está definida, é a própria UDESC, ok? E o nosso curso Rico Domingues, como funciona nosso curso online em Rico Domingues? Bom, são aulas completas, nós preparamos exatamente de acordo com o edital, ok? Então são aulas completas, gravados direto em sala de aula, ou seja, nós temos a sala de aula da turma da UDESC e é gravado direto em sala, uma sala que nem a que nós estamos vendo aqui, ou seja, com alta qualidade áudio e visual, ok? Conteúdo, lembrando que o conteúdo vai misturar entre teoria e resoluções de questões, ok? Então todas as matérias vão ser a parte teórica e também resolução de questões. Foco, 100% no curso UDESC, ou seja, a gente nunca muda o foco, né? Então se a gente montou uma turma para UDESC, a gente vai dar aula falando de UDESC, a turma é só de UDESC, se a gente monta uma outra turma de um outro curso, é só daquele curso. Então quando o Rico Domingues se dispõe a montar alguma coisa, é sempre com foco 100% no concurso. E lembrando que a gente trabalha com vários professores que trabalham apenas aqui no Rico Domingues. Então todos os materiais serão inclusos por PDF, você recebe nossa apostila em PDF. Serão 29 encontros, em média 4 por dia, por semana, me perdoem, totalizando 75,5 horas de aula, ok? E a equipe, como eu falei, é exclusiva de professores. Deixa eu ver quem mais. Ah, uma opção ótima, você pode escolher com ou sem redação. Então você aqui que está olhando aí no site, você pode contratar o curso com redação ou o curso sem redação. Bom, redação vale 37,5% da pró final. Eu particularmente falei, olha, contrata com redação. E como é que vai ser contratar EAD online com redação? Gente, nosso curso com redação funciona assim. Você vai ter os temas da redação, você vai receber os temas da redação de acordo com a banca, né? Como é que foi as últimas da UDESC. Você vai fazer uma redação, bater foto da redação, manda a foto dessa redação para a gente. Nossos professores de redação recebem e vão comentar e dar a tua nota por áudio. Então você vai receber de volta a tua redação corrigida e comentada por áudio. Então eu, particularmente, acho que você deveria fazer com redação. Agora quem tem muita facilidade com redação pode fazer a opção sem redação, ok? Então isso é um diferencial que você encontra aqui no Rico Domingues Concursos. Não, nosso curso EAD UDESC 2018 para técnico já está disponível aí para contratação no site. Confie a sua preparação em quem tem a tradição em aprovação. Nós aqui do Rico Domingues. Acesse mais nossa rede social, tanto o Facebook quanto o Instagram e ricodomingues.com.br. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.